No capítulo de hoje de Terra e Paixão você verá, após Caio ameaçar Marino, caso o delegado não solte Aline, ele expulsa o filho de Antônio da delegacia, e diz que só não prende o bravinho, por causa do respeito que tem pelo pai dele. Enquanto isso, continua a saga de Tadeu em descobrir quem é a misteriosa da internet, então ele pede a Enzo que descubra um meio de ter acesso ao laptop de Anneli. Mas antes disso, Tadeu sem saber que já é corno, tranca a escola para Gladys, com Luí de dentro, pois ele está escondido na sala da esposa, após quase os dois serem flagrados pelo presidente da cooperativa. Angelina dá notícias de Cândida a Berenice, que é uma sobrinha distante da cafetina que chegará à cidade atrás da herança deixada pela tia. A ambiciosa terá muitos confrontos com Luana por causa do bar, já que Cândida não teve tempo para fazer seu testamento. Enquanto isso, Caio empenhado em tirar sua amada da cadeia, fica pensativo, e liga Juan que foi testemunha com o pai, pois sabe que ele é um dos capangas mais fiéis do vilão. O mocinho então vai confrontar o pai e diz que as evidências são claras, mas, ainda assim, o bandidão terá a audácia de se fazer de ofendido com a insinuação. Limpe essa boca antes de falar o meu nome, soltará o Todo-Poderoso após a acusação. Mas Caio não se deixará intimidar, estou disposto a testemunhar contra você, cravará o filho de Antônio. Durante consulta de Caio com Jurecé, o xamã tem a visão do rosto de Lucinda e orienta o moço a como tirar Aline da cadeia. Graça desconfia da reação de Daniel ao saber da prisão de Aline e confirma com Irene que o rapaz é apaixonado por ela. Daniel, sem nenhum medo de revelar sua paixão pela presa, vai visitar ela na cadeia. Após revelação de Jurecé, Caio corre para falar com Lucinda, que se surpreende do filho de Antônio saber que ela tem um padrinho juiz. Então ela acredita na história contada pelo rapaz e liga para o padrinho e diz que precisa muito de sua ajuda. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de terra e paixão.